Quem passeia por Cuba está em festa, na correria do dia e na agitação das noites. Quem visita Cuba, visita um amigo, um conhecido, que sempre acolhe com alegria o povo brasileiro, porque a gente sabe ser único. E Cuba também, e quando a gente está em Cuba, também está em casa. Legenda Adriana Zanotto